Boa noite. O presidente Michel Temer repudia o vandalismo, a destruição e a violência de um grupo de manifestantes hoje em Brasília. A intolerância não é forma de expressão democrática e não pode ser instrumento para pressionar o Congresso. O governo sempre esteve aberto ao diálogo e defende o direito às reivindicações, mas jamais transigirá com atos de destruição do patrimônio público e privado. Também a imprensa foi alvo desses ataques. A liberdade de imprensa é valor central em nossa democracia. O presidente lembra que a mesma Constituição que garante a liberdade de manifestação protege também a imprensa livre. O país não pode ser palco de atos que só disseminam o medo e a intimidação para as famílias e os cidadãos brasileiros. Obrigado e boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.